Olá pessoal, minha rapaziada do canal Cibitinho do RN, tudo bom com vocês? Sou meu negócio é o seguinte, hoje o vídeo é pra aquela rapaziada que tá querendo muito amansar o seu cibitinho, beleza pessoal? Tô com o meu cibitão aqui de longa, ou de longa na mutação, tá? Rapaziada, Aguinaldo, eu quero amansar meu cibitinho, meu cibitinho é um cibitinho 100% manso, eu quero deixar ele aqui, esse cibitinho aqui, é tipo, mexer na galinha, ele não fica se batendo, que quando dá uma voltinha com ele sai que eu tô ligado na mão, pronto, esse vídeo é pra você, beleza pessoal? Esse meu cibitinho aqui pessoal, o Mutação, tá? Ele é um passarinho que passou mais de anos em viveiro, então ele ficou meio que espantado pra gaiola, não tá acostumado com gaiola ainda, nem abrir canto ele vai ter que abrir, então vou ter que acostumar ele do zero, novamente, abrir canto na gaiola, tá? E amansar também, vocês podem ver, ó, chegar perto da gaiola dele, ó, se for botar a mão aqui perto, se for levantar a gaiola dele e suspender, ó, tá vendo? Aqui é um processo que vai demorar um pouco, mas não vai estar passando mais pra vocês, tá bom? Então, ó, já vai deixando aquele likezão e compartilha com seus amigos aí, tá, pessoal? Comenta aqui embaixo se vocês estão achando e também diga se você quer que eu passe pra vocês, tá bom? Então vamos para o vídeo e é nóis! Só apresentando aqui esse cibitinho aqui, tá, pra vocês rapidão, e antes disso eu quero dizer a vocês, tá aqui o link da nossa loja de ração, tá, aqui embaixo, tá, pessoal? Você quer comprar a melhor ração pro seu cibitinho, deixar o cibitinho com uma plumagem mais bonita, fogoso, quiser reproduzir, ração com tenebros e outros insetos pra vocês também, tá, pessoal? Você aqui não tem condições de comprar tenebro, mora muito longe, hoje eu também não tenho tempo pra tratar os seus tenebros, então tem tudo aqui pra vocês na descrição, clica lá e vai ter as comprinhas, beleza? E, rapaziada, aqui é o meu cibitinho de mutação, como se é vocês, tá, no começo do vídeo, ele é um passarinho aqui, ó, não tá muito acostumado comigo, novamente, meio espontadinho, vai pra grátis, bota a mão aqui perto, ele dá aquela batidinha, ó, se afasta, tá bom? Mas, nada que o manejo não resolva, tá bom, pessoal? Então, eu tô passando pra vocês essas dicas, e eu espero que vocês assistam o vídeo, eu começo até o final, que hoje eu tô passando 5 dicas pra vocês, amanhã é mais 5 dicas e assim vai, e eu vou mostrar pra vocês na prática como vai amassar sua ave, tá bom? Esse aí, rapaziada, eu tô passando dicas pra vocês, tá, pessoal, hoje, desculpa o cenário, foi o mesmo que eu tô gravando o caso do vídeo, e não tem outro lugar pra me gravar, tá bom? Porque o pessoal tá mexendo no negócio lá embaixo, lá, aí tem uma zoada muito grande, então aqui é onde a zoada vem menos, tá bom? No quarto de um menino, então eu vou tá gravando aqui pra vocês o vídeo, com 5 dicas, tá, pessoal, pra vocês que querem amassar seu passarinho, não tem que passarinho se espantar, fica se espantar, vai pra cá, beleza? Então vamos lá, minha rapaziada, ó, a primeira dica que eu tô passando pra vocês, tá bom? Vai ser 5 dicas, hoje, aí depois libero mais outras dicas pra vocês, pra que vocês façam um conjunto completo, tá bom? Mas no primeiro termão, as primeiras 5 dicas que eu tô passando pra vocês, beleza? Vamos lá, rapaziada, é o seguinte, a primeira dica que eu tô passando pra vocês é a dedicação. Como assim, Aguinaldo? Amassar passarinho, pessoal, não é fácil, beleza? Principalmente no caso do meu, que faz muito tempo que tem contato com a gaiola, que você anda com ele, que mexe com ele, que fica nesse palpito aqui, ó, meter a mão pra trocar a fruta, fazer isso e aquilo, ó, passarinho, como fica? Beleza, fica meio amassado, isso eu não gosto nem um pouco. Não, eu, não só eu, como também muitos criadores, tá bom? Então você precisa ter dedicação, rapaziada, por quê? Sem dedicação, você não vai conseguir fazer os outros 4 passos, tá? Então você tem que ter muita dedicação e força de vontade, porque tem passarinho que amassa. Com uma semana, ela começa a dar resultado, tem uns que é só com um mês, tem uns que é só com dois meses, três meses, e assim vai, beleza? Então não desista, pessoal, não desiste, seu passarinho vale a pena se investir no seu tempinho, no seu dedicação, então, ó, larga o laço, beleza? Vamos lá. Primeira dica, dedicação, que nunca pode faltar, pessoal, dedicação na sua criação, beleza? E em segundo lugar, a gaiola. Como assim, Aguinaldo, gaiola? Não tem como você amassar seu passarinho sem a gaiola correta, a gaiola que dê pra você amassar, tá? Pessoal, os lábios, um pouquinho aqui pra cima, então, que já tá falando um pouquinho o ódio, o vídeo, eu já peço isso pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, gaiola, ok, tem passarinho que é mais fácil de amassar em gaiola pequena, tem passarinho que é mais fácil de amassar com uma gaiola, com um papelão aqui, aqui e aqui, beleza? Com um papelão dessa forma assim, tem como você amassar também seu passarinho, beleza? Tem passarinho que só amansa em gaiola de campo, beleza? A casgola bem pequenininha, e tem outros que é gaiola normal, tem que esse meu aqui, a gaiola não é muito grande, nem muito pequena, então dá pra me andar com o passarinho à vontade na rua, e, ó, o culeirinho da gaiola sempre deixa afastado em você, como vocês podem ver aqui, ó, assim, como é que tá aqui, ó, tá bom? Ele é espantadinho, mas tá lá na pontinha do culeiro, lá na marcada, lá na gaiola, tá bom? Isso vai fazer com que ele não tenha, ele tenha menos medo e se bata menos na hora do rolê, tá bom? Então, gaiola, bastante importante, veja qual gaiola você passar, mostrar mais resultado, em uma semana 31, em outra semana 38, e assim vai, porque você vê que mais de um resultado você use ela para o morrer da sua árvore, tá bom? A terceira dica, pessoal, que não pode faltar é o local para você amansar seu passarinho. Como assim, Aguinaldo, local? Porque você, nesse local, que eu falo, é tanto o local que você vai andar, como também o local que você vai deixar seu passarinho, beleza? Um exemplo, eu quero amansar meu passarinho, qual local que mais tem movimento durante aqui na minha casa? Na cozinha, então pronto, vamos botar lá na pia. A pia aqui de casa, muita gente fica passando perto da pia, fica lavando o osso, então pronto, eu vou botar um passarinho perto da pia, porque vai ter gente passando direto lá e vai fazer com que ele amance, beleza? Mas cuidado com os locais que você bota, porque tem que, por exemplo, na minha varanda, minha varanda tem que entrar num movimento, então vai amansar, beleza? Não bota em local surpresa, como assim, Aguinaldo? Bota no local que é naquele dentro de uma parede, quando você vir aqui, ó, pum, passa nele, a primeira coisa que ele vê é você, no lugar dele amansar, ele vai se assustar. Toda vez que ele vê em você, vai ser um susto pra ele, porque ele vai chegar de surpresa. Então tudo que é surpresa com a ave, é considerado como se ele fosse um predador, tá bom? Um gavião, um... Não importa, ele vai pensar que é um predador que tá chegando pra pegar ele, então toda vez que ele vê alguém chegando perto dele, vai se bater, entendeu? Tem que ser um local que depois... Ele vê a pessoa vindo de longe, vai ser pro botar na parte de baixo ali, vai ver que alguém tá chegando perto até ele ver, e vai fazer com que ele amance, tá bom? Mas, ó, o local é muito importante, pessoal. E local onde você vai andar, tá, rapaz? Como assim, Aguinaldo? Quando você for dar a boleta de manhã, por quê? De manhã, é... Quando você for dar a sua boleta, a gente tem que ter cuidado onde você vai botar, tá bom? Você pode botar em qualquer local, você botar no local onde passar carro, onde passar cavalo, passar boi, passar negócio, o bicho vai ficar assustado, porque animal grande, coisa grande, vai fazer com que ele se assuste, tá bom? Se a noção passar, primeiro, você tem que fazer, perder o meio de gente, pedir os primeiros meses, pra depois ele perder o outro meio maior. Tá bom? Pessoal, voltando a gravação com o meu pequeno, porque só tá ele aqui em casa hoje, tá, pessoal? E a mãe dele não tá. Olha ele, né, paiinho? Então é isso aí, minha rapaziada. Teve cuidado com o local, então já deixa seu passarinho, beleza? Né, paiinho? Passa a dica pro rapaziada dele, se o pessoal conseguir almoçar o passarinho. Família, é andar, beleza? A quarta dica é andar. Por que, Aguinaldo, andar? Seu passarinho não vai almoçar se você não andar com ele, não tem... Como se pode dizer? Você interagir com ele, você pega ele de manhã, dá uma voltinha, puxar ele pra lá e pra cá, principalmente na parte da manhã, pessoal. Como eu passei, eu mais gosto de andar na parte da manhã, no finalzinho da tarde. Então tu pega ele de manhã, vai dar um rolézinho com ele. Aí na Amazon tem tempo pra andar. Beleza, então bota no canto da sua casa onde é movimentado. Eu, antigamente, quando eu tava no centro do meu pai, lá tinha muito fluxo de gente, chegando, saindo, chegando, saindo. Então sempre que eu ia pra você no meu pai, lavar a mão de passarinho. E, cara, eles ficavam muito manso, muito manso, porque era gente que ia passando. Ele não tinha sossego, então ele abriu o bico de cansado e depois, opa, peraí, eu tenho que parar com isso. Aí o passarinho foi parando, foi parando. Isso ajudava bastante na hora de avançar o passarinho. Beleza, pessoal? Então não esqueçam disso. Vocês podem ver o passarinho meio espantadinho. Vai ser algo que vai demorar um pouco pra ver o resultado, mas Deus quiser, permite que vai dar tudo certo, tá bom? E não se esqueça, rapaziada, a quinta dica que eu tava passando pra vocês que é o trato. Como assim, ainda no trato? Cuidado na hora do trato, seu passarinho. O passarinho que é espantado, tem uma bexiga pra fugir. Tá bom? Então você tem que cuidar pra não fugir, beleza? O alerta. E sem contar, pessoal, que na hora do trato é o momento que o passarinho vai entender que você é o cuidador dele. Então você for tratar o passarinho, chega com um tenebro oferecendo a ele. Ele ainda não tem um tenebro. Lava de maribondo. Chega uma lava de maribondo e dá a ele também. O meu passarinho é fã de pepino. Chega com pepino aqui, eu segurando ele aqui pra ele ver que é você que vai botar alimento pra ele. Pra ele ver que você vai cuidar dele. Tem gente que quando vai tratar o passarinho bota em uma tagaiola e trata e depois bota na gaiola de novo. Eu não indico com passarinho espantado. Passarinho monso não. Passarinho monso você faz isso que é até bom que agilize até o seu trato. Ele não passa mais espantado não. Ele precisa ter contato com você. Ele precisa interagir com você. Ele precisa ver que é você que cuida dele, tá bom? Não você que só faz espantar ele. Não. Ele tem que entender que é você que cuida dele. É igual passarinho de torneio. Passarinho de torneio, quanto mais se mexe com ele, mais interage com ele, conversa com ele, ele lhe responde cantando, tá bom? Eu tiro pelo... O subito que longa, né? Que dá longa comigo aqui em casa. Eu brincava tanto com ele, falava tanto com ele que ele começou a alongar pra mim. Beleza, pessoal? Então é até uma dica que eu vou passar pra você e depois de compras você brincar no deito. Mas cada coisa no seu tempo. Primeiramente, tá bom? Mas passarinho pra depois eu vir brincar com você, tá bom? Trata um passarinho, pessoal. Não se esqueça. É tão bom pra saúde dele você tratar dele todo dia. Como também ele vê que você todo dia tá cuidando dele. Pega ele, banjinho de sol, dá um rolajinho com ele. Se não der, se não der pra você andar com ele todo dia, mas bota uma cama alimentada. Aí, não, mas tem um dia eu não consigo dar trato no meu passarinho, não. Se esforça. De trato de manhã ou de noite. Não importa. Mas tente, tente. Porque, como disse lá no começo, dedicação. Sem dedicação, você não vai conseguir amansar esse passarinho. Hoje, acho que é dia 10. É dia 10 do mês 8. Vamos ver quando esse passarinho vai estar amansar. Tá? Vamos ver quanto tempo eu vou conseguir amansar ele. Olha que meu dia é corrido, tá, pessoal? Tem que fabricar ração, tem que ir atrás do material, tem que fazer entrega da choppia, separar a choppia junto com o Mano Lecinha, a mesma esposa. Fora outras coisas também. Até meu pacotinho também de gente tem que cuidar dele. Então, meu dia é muito corrido, mas eu tenho tempo pra estar com meu passarinho. Tanto na rotante sapatica 3, que era o local, se você puder ir na parte da tarde, durante o dia, se for dar um rolaje para o passarinho, se puder, bota ele assim. Ah, vou para uma praça. Bota ele no banco da praça e você senta do lado dele. Beleza? Fica sentado do ladinho dele lá pra ele ver que você tá andando com ele. Tá bom? Tem muito aqui que quando vai andar com o passarinho, bota o passarinho lá longe. Como é que ele vai amansar? Como é que vai se acostumar com você? Você bota ele lá distante. Então, botei perto com você também que isso vai ajudar bastante. Beleza, pessoal? Essas foram as primeiras cinco dicas. Né, paiinho? Tá rindo, né, safado? Essas foram as primeiras cinco dicas, pessoal, tá? Para você conseguir amansar seu passarinho que eu tô dando para vocês aí. Lá ele, passando a dica, dando não. Para vocês conseguirem amansar seu passarinho. Beleza, pessoal? Nós vai estar amansando isso aqui junto com vocês para mostrar a vocês que tanto as dicas vão funcionar com vocês quanto também vão funcionar comigo, tá, pessoal? E vou estar voltando com mais dicas também. Só tem essas cinco dicas. Tem várias outras dicas também. Beleza? Então comenta aqui embaixo o que você acha que faltou para me explicar a vocês. E outras coisas também, dicas de vídeo, tá, rapaz? Posso estar gravando aqui em casa. É, amanhã eu vou estar dando outro rolazinho com os passarinhos. Vou estar gravando as dicas de como amansar seu passarinho na rua na prática. Beleza? E assim vai, pessoal. Tamo juntão. Deixa o like para não perder o vídeo futuro, tá, pessoal? Ah, não sou inscrito não vou perder não. Perde cinco. E se você não deixar o like, o YouTube não vai indicar outro vídeo para vocês, tá bom? E comenta aqui embaixo o que vocês estão achando e até o próximo vídeo, né? Vamos deixar esse passarinho aqui mais não assim que uma ovelha. Que bonitão, assim, minha imitação. Tamo junto, família.